O inquérito para apurar o caso de duas mulheres agredidas em Campos Gerais. Ah, meu Deus do céu! Bota no ar! Esse vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostra o local das agressões. Repare a confusão local. A pessoa que está filmando prefere não se envolver. Mesmo de longe, dá para ouvir gritos. Nossa Senhora! As vítimas são duas mulheres de 27 e 38 anos. Segundo a polícia, o crime aconteceu no bairro São Benedito, em Campos Gerais. O caso foi registrado como lesão corporal. Fotos da situação de uma das vítimas agredidas foram compartilhadas nas redes sociais. A mulher conversou pela internet com um jornalista local e contou parte do crime. Eu estava sentada numa esquina, em um bar quase perto, estava todo mundo lá bebendo com eles, entendeu? Aí o moço chegou só para ir no banheiro, eu pedi respeito para ele e nesse lugar que eu pedi respeito, isso tudo começou. Pelo que ela conta, a confusão teria começado depois que um dos envolvidos foi ao banheiro. A mulher cita um médico entre os suspeitos. Foi a partir daí que eu pedi respeito, ele começou a discutir, o moço que eu não me lembro direito o rosto, pediu respeito também, que a hora que viu que ele estava começando uma discussão comigo, começou a discutir, aí disse que começou a um empurrão, mas aí no momento que ele estava me empurrando, esse médico já veio para o meu lado também, junto com ele. Mas nesse momento ele não me agrediu, aí, primeiramente teve um amigo dele que levou eles embora, um dele também é médico, me segurou eu, falou que ia levar eles embora, entendeu? Que esse médico é muito conhecido em Campos Gerais, esse que me protegeu, mas assim que levou eles embora, eles voltaram, três cavaleiros, e eles todos começaram a me agredir. A polícia civil já abriu um inquérito para investigar a motivação do crime. A polícia ainda não divulgou quem seria o autor das agressões. Tudo ainda é apurado pela polícia. O nosso jornal pega novamente as imagens para quem está chegando em casa agora em Campos Gerais, o tamanho da covardia.